Uma das perguntas que eu mais recebo é como eu faço para expandir a minha consciência. Fica nesse vídeo aqui que eu vou te passar técnicas que eu utilizo para fazer com que a minha mente se expanda. E aí, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Jim Farnese, um cara que veio para expandir a sua mente através de muito conteúdo de desenvolvimento pessoal. E hoje eu vou falar técnicas que eu utilizo para expandir a minha mente que fazem com que a minha mentalidade, o meu desenvolvimento pessoal e a minha inteligência emocional ela seja mais direcionada, mais gerida para ter resultados bons. Mas antes de falar sobre isso, é claro, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, manda esse vídeo depois para outras pessoas que precisam expandir a mente, né? Pessoas que estão com a consciência bem pequena, precisam expandir a mente também. Livre de mim e julgada. Mas você sabe que tem essas pessoas. Então eu vou falar com vocês cinco formas de você expandir a sua consciência. São formas que eu utilizei e eu sempre dou esse direcionamento para alunos meus. A primeira forma é se junte com pessoas mais inteligentes que você. Se você está numa mesa e você é sempre aquele que fica dando mais dicas, é sempre aquele mais procurado para dar conselhos, é sempre aquele que se diz e sente ser o mais inteligente da mesa, tem alguma coisa errada. Ali você não cresce, as pessoas estão só sugando a sua energia e você não consegue receber a energia de outras pessoas. Então você tem que aprender a andar também com pessoas mais inteligentes do que você. Use uma regra muito simples. Passe 33% do seu tempo com pessoas que sabem mais, 33% com pessoas que sabem mediano, sabe, igual a você, para que vocês cresçam juntos e 33% do seu tempo ensinando a outras pessoas para que elas cresçam, pessoas que não têm tanto conhecimento quanto você. Tá bom? Utiliza dessa técnica. A segunda técnica para você expandir a consciência é praticar mindfulness. Mindfulness, meditação, afirmações, estar presente neste momento, prestar atenção ao seu redor, no que você está fazendo. Muitas pessoas ou estão presas demais no passado, ficando depressivas, outras presas demais no futuro, com pré-ocupação da sua imaginação, ficando ansiosas e esquecem do presente. Uma das maneiras mais poderosas de você expandir a sua consciência é de estar presente no aqui e no agora. E você faz isso através das técnicas de mindfulness, por exemplo. Procure saber mais. Terceira forma de você expandir a sua consciência. Pense. Mas como assim? Eu penso o tempo inteiro. Não, eu te garanto que você não pensa. Você vive de forma automática. Até os seus pensamentos, muitas vezes, acontecem de forma automática. O pensamento em si nada mais é do que uma criação de imagem no seu terceiro olho, aqui no seu lóbulo frontal. Então, quando você realmente pensa, quando você direciona o seu pensamento para aquilo que você quer, porque os pensamentos, eles têm de forma automática. E muitas vezes, esses pensamentos não têm nada a ver com aquilo que você deseja. Quando você pensa de verdade, você visualiza aquilo que você deseja, você está expandindo a sua consciência para receber oportunidades e ter visualização naquilo que você quer. Então, tem gente que pensa de verdade e outras que estão só existindo e deixando os seus pensamentos no modo automático. Não seja essa pessoa, tá bom? Quarto, que é muito poderoso. Seja grato por tudo que você tem. Muitas pessoas não conseguem exercer a gratidão. E não é só falar, eu sou grato por você, eu sou grato por isso, eu sou grato por aquilo. É sentir, vibrar a gratidão dentro de você. Quando você vibra a gratidão dentro de você, você está dizendo a Deus e ao universo que você é tão grato por tudo que você tem e a sua mente se expande tanto porque você começa a perceber o quanto de coisas boas você tem na sua vida que ele começa a jorrar mais coisas boas para você ser mais grato. Porque a gratidão, ela é sinônimo de abundância. Se você tem gratidão, significa que você é abundante. Isso traz mais abundância e prosperidade para a sua vida. Então, uma forma de você expandir é utilizar de uma das emoções mais poderosas que existe, que é a gratidão, tá bom? Então, utiliza. Vai lá, faz uma lista de pelo menos 10 coisas por dia do que você é grato. E comece a exercitar o seu coração para ser grato por cada detalhe, por respirar, por enxergar, por estar escutando esse vídeo nesse momento, por ter achado esse vídeo aqui no meu canal do YouTube de alguma forma e estar assistindo para que a sua consciência se expanda e você receba muito mais. E a quinta forma para você expandir a sua consciência, que é uma das mais poderosas, é seja um questionador. Mas não é um questionador de falar que os outros estão errados. Quando alguém fala uma coisa para você, você já joga a sua opinião em cima, falando, não, isso aí não tem nada a ver. É um questionador da seguinte forma, você pensar da seguinte forma. Cara, o que ele está falando ali faz algum sentido? Não, por que você pensa dessa forma? O que te levou a pensar dessa forma? Pera aí, deixa eu ver os fundamentos da opinião e dos pensamentos dessa pessoa. Quando eu tenho essa consciência de questionador, eu me abro para aprender cada vez mais e eu me abstenho de, talvez, opiniões que são crenças limitantes, que me impedem de crescer e acabam se tornando um bloqueio. E quando eu passo a ser um questionador de forma saudável, por que será que ele pensa assim? Por que ele me deu aquela dica ali? Como que ele faz para fazer? Sabe, eu me torno um questionador, sobretudo, de uma forma positiva? Eu expando a minha mente, eu coloco ela para trabalhar. Sabe, quando eu coloco ela para trabalhar, ela começa a me trazer respostas e a cada vez mais crescer. Então utiliza dessa técnica e seja um questionador, mas para o lado bom, tá? Não de querer impor o que você acredita no outro, não. Fez sentido tudo o que eu falei aqui? Agora utiliza dessas técnicas para você expandir completamente a sua mente. E mais do que isso, compartilha com alguém que precisa expandir a mentalidade. Precisa sair dessa caixinha de achar que é dono da verdade, dono do mundo, porque ninguém é, tá bom? Compartilha nos grupos de WhatsApp, se inscreve aqui no canal, deixa seu like. Se não curtiu, deixa o dislike também, o que importa é o seu feedback, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, na próxima oportunidade. Tamo junto e vai expandir sua mente. Vai!